Bem, os sonhos merecem confiança? Está na Bíblia que devemos confiar em sonhos? Os sonhos não são apenas frutos de imaginação? O que é um sonho? Então, em rápidas palavras, o sonho é um download às três origens dos sonhos da alma, do corpo e do espírito da alma, das emoções, da energia do seu espírito pessoal, que é a sua alma do espírito, que é o espírito de Deus que mora dentro de você e da carne, que são seus antepassados Então, os sonhos podem vir de diversas dimensões e está na Bíblia, a Bíblia é o livro dos sonhos A gente escreveu o livro Enigma dos Sonhos e neste livro a gente apresenta a Bíblia como o livro dos sonhos porque encontramos livros inteiros completos e escritos em sonhos Exemplo, o livro de Apocalipse O livro de Apocalipse é um sonho Revelation Nós encontramos sonhos de José Padrasto de Jesus falando com o anjo encontramos sonhos de Ezequiel de Daniel, de vários profetas tem até alguns profetas que os sonhos são tremendos, as visões dos profetas então encontramos livros inteiramente escritos em visões, sonhos são codificados porque os sonhos são codificados porque é uma informação de um universo para outro universo sendo uma informação de um universo para outro universo é codificado por exemplo, essas palavras que eu estou falando com você ela está toda codificada aí vai para a internet aí recodifica e apresenta-se no seu computador então é uma comunicação toda comunicação é codificada a televisão é codificada o rádio é codificado e os sonhos são codificados sim aí eles vêm codificados 90% dos sonhos são códigos e esses códigos podem ser racial podem ser da alma e podem ser do espírito você pode sonhar do outro lado do universo em outros planetas falar com Deus falar com anjos você também pode falar com seus antepassados você pode ter mensagens raciais e independente do que você acha ou deixa de achar os sonhos é um símbolo é um download sabe o que é um download? é quando você baixa informação então vamos dizer você vai completar 50 anos amanhã vou completar 50 anos amanhã então durante essa semana você vai sonhar vai haver uma soma de todos os seus parentes e essa soma vem com um código aí todos os seus parentes com 50 anos tem cabelo preto então vai continuar com cabelo preto todos os seus parentes com 50 anos são carecas então vai cair o teu cabelo o sonho vem e alerta a célula é como se fosse uma comunicação olha todos os parentes dele é careca com 50 anos então ele terá uma carequice e pronto está entendendo? então é uma informação é um download é como você baixar um programa como um Nero como um Adobe são programas baixados constantemente nós sonhamos por noite em torno de 10 sonhos aí tem aqueles sonhos que vem para nos avisar do mal é possível você se livrar do mal utilizando os sonhos para se livrar está na bíblia que faraó se livrou do mal porque José interpretou o sonho corretamente e além disso ainda deu a solução Beatriz diz é como se fosse mensagem descriptografada exato Beatriz as mensagens dos sonhos são criptografadas é como um sinal que você envia para o satélite por exemplo o satélite que você mandou para a Baixa da Égua está lá na Baixa da Égua milhares de quilômetros do planeta então a NASA vai e manda um código esse código passa dois, três dias para chegar lá quando chega o computador lê começa a ativar as partes do satélite então a direção não é de imediato ele manda chega e vai do mesmo jeito saúde pode vir através de sonhos doenças também os sonhos podem servir de alerta de macumba de inveja de gente ruim de situações que poderão ser vividas em breve ou há muito tempo tem pessoas que sonham tem sonhos tem sonhos e visões que eu tive com 10 anos de idade e vieram acontecer com 40 anos de idade ou seja 30 anos depois sim 10 anos de idade eu fechava meus olhos e dizia vou ver um negócio estou vendo isso aqui lá aí veio se cumprir com 40 anos de idade então em sonhos você pode sair do corpo e pode entrar no seu DNA porque o seu DNA é um universo é um universo enorme em sonhos podemos ter contato com amigos com inimigos com parentes em sonhos podemos ter revelação de Deus em sonhos podemos ter manifestação de desejos em sonhos podemos viajar é o universo do sonho o sonho é a sua espaçonave atenção senhores passageiros atenção tágore embarcar nos sonhos para ser doutor então os sonhos eles trazem mensagem de DNA também por exemplo um sonho pode mudar totalmente sua opinião e pode mudar totalmente sua saúde seu DNA o sonho por isso que os espíritos usam ou tentam usar muito os sonhos para alterar o DNA né então existe uma categoria de anjos chamados sussurrantes tem sussurrantes do bem e tem sussurrantes do mal eles falam assim eles sopram no ouvido da pessoa enquanto a pessoa dorme e com isso eles provocam sonhos chamados sonhos provocativos sonhos provocativos joios de assis sonhos provocativos joios de assis esses sonhos provocativos eles visam despertar parte do seu DNA os sucubos e demônios sexuais também fazem do mesmo jeito anjos também fazem do mesmo jeito Deus também faz do mesmo jeito então o sonho é uma porta para o universo o sonho é uma porta aberta para o universo né que coisa né os sonhos são uma porta aberta para o universo qual universo pastor diversos universos dentro e fora de você tá bom gostou do assunto coloca aí o que é um sonho joios de assis eu mostro na bíblia e mostro também na bíblia na física na ciência né é assunto sobre sonho o que é um sonho da onde vem um sonho tá é é então é você pode utilizar os sonhos para viver bem utilizar sonhos para mudar a sua vida os sonhos são confiantes agora alguém pode sonhar besteira pode agora todo sonho tem uma mensagem mesmo sendo besteira o sonho tem uma verdade tem uma uma mensagem que as vezes nós pensamos que é uma besteira mas é uma coisa muito interessante tá bom ok qualquer dúvida você coloca assim sonhar com isso joios de assis sonhar com aquilo joios de assis e o youtube dá os vídeos nossos falando pra você e você também pode é colocar o que é um sonho aí você vai ter um estudo né bem profundidade sobre isso aí mas o que eu falei agora pra você é dar uma ideia mais ou menos do que maravilhoso é um sonho e como essa ferramenta pode mudar a sua vida você tendo bons sonhos